Vamos resolver agora a questão 35 do vestibular da UEPG de 2021. Considere essa sequência de nove números, A, B, C, C, D, 11 e F, 13. Cada número após os três primeiros é igual à soma dos três números anteriores. Sabendo que o terceiro número na sequência é 6, o sexto número na sequência é 11 e o nono número na sequência é 13, assinale o que for correto. Então, aqui basicamente as nossas quatro sentenças são de acordo com os valores de A, B, D, F, C e D e E. Então, eu vou ter que identificar quem são esses caras. Como que eu faço isso? Ele me fala o seguinte, pessoal, ele fala que cada número após os três primeiros é igual à soma dos três anteriores. Então, o C vai ser a soma de A mais B mais 6. Então, o que eu vou ter que fazer? Basicamente aqui, pessoal, eu vou ter um exercício de sistemas de equação. Então, eu vou ter que solucionar isso aqui por sistema de equação e assim eu vou conseguir identificar quem que é o A, quem que é o B, o C, o D, o E e o F. E dessa forma eu vou solucionar o exercício. Então, é um exercício um pouco trabalhoso, mas não é muito difícil. Então, vamos lá. Começando com o C. O C é A mais B mais 6. Então, A mais B mais 6. Isso aqui é igual a C. Beleza? O D é B mais 6 mais C. Então, B mais 6 mais C. Isso aqui é igual a D. O 11 é 6 mais C mais D. Então, 6 mais C mais D. Isso aqui é igual a 11. Agora, C mais D mais 11 é E. Então, C mais D mais 11 é igual ao E. E aqui, D mais 11 mais E é F. Então, D mais 11 mais E. Isso aqui é igual ao F. E por último, 11 mais E mais F é 13. Então, 11 mais E mais F é igual a 13. Então, como que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Eu vou ter que ir jogando uma equação na outra até chegar no final. E no final, eu vou ter um sistema de equação. Com esse sistema de equação, obviamente, isso aqui já é um sistema de equação. Mas naquele sistema de equação, eu vou conseguir, então, solucionar o nosso sistema. Então, o que eu faço? Eu vou simplesmente jogando uma na outra. Obviamente que existem outras formas de fazer, mas essa é a forma mais prática. Então, vamos lá. Eu sei que C é isso daqui. Então, eu vou jogar C aqui na equação de baixo. Eu vou ter, basicamente, B mais B vai ficar 2B. Então, tu vai ter A mais 2B. A mais 2B mais o 6. Então, mais 6 com esse 6, isso fica 12. Então, mais 12. Isso aqui é igual ao D. Então, eu já tenho outra equação para D. Eu sei que o D vai ser A mais 2B mais 12. 6 com 6, 12. B com B fica o quê? Fica 2B mais o A fica A. Feito isso, agora eu faço o mesmo esquema aqui embaixo. No lugar do C, eu substituo essa equação. E no lugar do D, eu substituo essa. Por quê? Porque no final, tu só vai ter duas equações de A e B. Tendo as duas equações de A e B, você consegue solucionar. Então, vamos lá. Aqui. Primeira coisa, tu vai ter C mais D. Eu sei que C é A mais B mais 6. E o D é isso daqui. Então, a primeira coisa, tu vai ter A com A, tu vai ter 2A. Então, tu vai ter 2A. 2B mais B fica 3B. Então, mais 3B. 12 com 6 com 6. 6 com 6 é 12, mais 12, 24. Então, mais 24. Isso daqui é igual o quê? É igual a 11, certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui o seguinte. 2A mais 3B. 2A mais 3B. 24 passa para a direita e fica negativo. 11 menos 24. Isso é o quê? Isso é menos 13. Então, aqui tu vai ter menos 13. Então, aqui tu já tem a primeira equação somente valores de A e B, certo? Então, aqui a gente já tem a primeira equação para solucionar lá no final. Agora, a gente continua esse processo. A gente vai vir aqui para C mais D mais 11. Então, C mais D mais 11. Eu sei que C mais D vai ser o quê? Vai ser esse cara mais esse cara que eu tinha aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui, fazer o seguinte. C mais D vai ser A mais A. Fica 2A. 2B do D mais o B fica 3B. Então, mais 3B. Aqui, 11 com o 6 vai ficar o quê? 11 com o 6 é 17. 17 com o 12, isso vai ser 18, 19. Mais 10, 29. Então, mais 29. Isso aqui é igual ao E. Beleza? Então, já sei quem é o E. Então, agora eu vou pegar esta equação aqui, certo? Pegando esta equação, o que eu vou ter? Vou separar aqui. D mais 11 mais E igual a F. Então, quem que é D? D é esse cara aqui. Quem que é o E? Esse cara aqui é o E. Então, o que eu vou ter? 2A com A fica 3A do D mais o E. 3B com 2B, isso fica mais 5B. 29 com 12, isso é o quê? Isto é, basicamente, fica 29 com 11. 29 com 11 seria 40. Então, isso aqui é 41. 41 mais 11, isso é 52. Então, mais 52, isso aqui é igual ao F. Beleza? Agora, por último, aqui eu vou ter a minha última equação para, então, conseguir solucionar e encontrar quem que é o nosso amigo A e B e depois os demais. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Vou até fazer aqui um pouquinho para a esquerda, para baixo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 11 mais o E mais o F. Então, quem que é E? E é esse cara aqui. Quem que é o F? O F é esse cara aqui. Então, vamos lá. Somando os As. 3A com 2A. Isso, deixa eu pegar aqui outra cor para diferenciar. Tu vai ter 5A. Então, 5A. 5B com 3B mais 8B. Certo? Beleza. Aqui vai ficar, então, esses caras aqui. 52 mais 29 mais 11. Então, 29 com 11 é 40. 40 com 52. Isto é 92. Então, mais 92. Isto aqui é igual a 13. Feito isso, agora é só isolar o 5A mais 8B. Então, tu vai ter 5A mais 8B. 13 menos 92. Isto é menos 79. Certo? Então, aqui fica menos 79. Sendo assim, aqui a gente tem uma equação, aqui a gente tem a outra. Com essas duas, a gente identifica quem que é A e quem que é B. Então, eu vou ter 2A mais 3B. Isto aqui é igual a menos 13. Aqui eu vou ter 5A mais 8B. Isto aqui é igual a menos 79. Então, o que você faz aqui? Aqui você pode resolver também de diversas formas. O que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui embaixo quem é o A. Daí, isolando o A, eu substituo na de baixo. Então, eu vou ter A igual a menos 3B menos 13 sobre 2. Feito isso, agora aqui embaixo, no lugar do A, eu substituo por isso. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 que multiplica por menos 3B. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. 5 vezes menos 3B, isso é menos 15B. Certo? Dividido por 2. 5 vezes menos 13, dividido por 2, isso vai ser menos 5 vezes 13. sobre 2, certo? Aqui, mais 8B, mais 8B, isso aqui é igual a menos 79, certo? Beleza, então. Menos 15B sobre 2, mais 8B sobre 2, isso aqui é 16 sobre 2. Menos 15 sobre 2, isto é B sobre 2, certo? Beleza. Esse cara que está negativo aqui, eu vou passar para a direita positivo. Então, você vai ter menos 79. Isto daqui soma com 5 vezes 13 e isto daqui divide por 2. Aqui, você vai fazer o mínimo múltiplo comum e depois vai somar os numeradores. Então, o que você vai ter? Você vai ter B sobre 2 é igual a quê? Fazendo este MMC aqui, você vai ter menos 93 no numerador, dividido por 2 no denominador. Sendo assim, este 2 corta com este 2, logo, você vai ter que B é quem? B é igual a menos 93. Sabendo quem é B, aqui a gente já sabe que o B é menos 93. Sabendo quem é B, agora você pode identificar os demais. Então, eu sei que B é igual a menos 93. O A vai ser quem? O A, eu consigo encontrar aqui. O A vai ser isto daqui. Vai ser A igual a menos 3B. Então, vai ficar 3 vezes 93, já cancelando os dois sinais, menos 13 sobre 2, certo? Sobre 2 e não 3. Fazendo esta conta aqui, você vai ter que o A é 133, tá? Isto aqui vai dar 266. 266 sobre 2 é 133. Portanto, o A é 133. Se o A é 133, a 1 já está correta, certo? Já sabemos que a 1 está correta. Beleza. Agora, falta encontrar quem que é o B. O B a gente já sabe. Falta D, o E e o F, certo? E o C também. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o F. Eu já consigo identificar quem que é o F. O F vai ser 3 vezes o A, que é 133, menos 5. Por que menos? Porque o B é negativo. Então, menos 5 vezes 93, já passando o sinal, mais 52. Isso aqui vai ser igual ao F. Portanto, o F vai ser menos 14. Então, eu já sei que o F vai ser menos 14. Sendo assim, eu já vou passar ele para cá, para a gente não se confundir depois. Então, A, B, C, aqui eu vou ter o C, aqui eu vou ter o D, aqui eu vou ter o E. Deixa eu separar aqui e aqui eu vou ter o F. O F é menos 14, certo? Agora, falta encontrar o E, o C e o D. Quem que vai ser o E? O E a gente encontra aqui também. Então, eu vou ter 2 vezes o A. Então, 2 vezes 133, mais, menos, na verdade, porque o B é negativo. Então, menos 3 vezes 93, mais 29. Isso aqui é igual ao E. Então, fazendo essa conta aqui, você vai encontrar que o E vale 16. Então, o E vale 16. Se o E vale 16, a gente já coloca ele aqui também, para a gente não se confundir depois. Então, 16. Agora, falta o D e o C. Eu sei que o D vai ser A, que vale 133, menos 2 vezes 93, mais 12. Isso aqui é igual ao D. Então, o D vale menos 41. Fazendo essa conta, você encontra menos 41. Então, o D vale menos 41. A gente coloca aqui, menos 41. E só falta o C, que é a soma de A com B e 6. Então, eu vou ter 133 menos 93, mais 6. Isso aqui é igual a C. Logo, o C é 46. Se o C vale 46, a gente vai colocar ele aqui também. Então, 46. Agora, vamos para as alternativas. B, D e F têm valores negativos. B é negativo, D é negativo e F também. Então, a 2 está correta. 4. E é ímpar. O E é 16. 16 é par. Então, a 4 está errada. C mais D igual a 5. C é 46. D é menos 41. Somando, você vai ter 5. Portanto, a 8 está correta. Logo, as corretas são a 1, a 2 e a 8. Isso vai ser um valor de 2 com 8, 10. Isso vai ser 11 e o gabarito. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa é a resolução bem longa aí da questão 35 do vestibular do EPG de 2021. Uma questão de sistema de equação que deu bastante trabalho, mas é uma questão, de fato, não tão complexa. Ela só é uma questão chata, por ser muitas contas demoradas. Se você ficou com uma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará respondendo para você o mais breve possível. Também peço para você que deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim a gente pode continuar trazendo esse conteúdo para você e assim te ajudando cada vez mais. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto